Fala rapaze, tranquilo? Leplay na área, Monster TV está em casa. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leplay, sou proprietário aqui do PEG Canyon. Peço desculpa aí para a galera que está aguardando o conteúdo, já tem um tempo que eu não coloco o conteúdo no canal. Infelizmente, essa ninhada deu muito, não sei se é felizmente ou infelizmente, essa ninhada deu muito trabalho. Então não consegui ter tempo para poder fazer conteúdo para o YouTube para vocês. Mas hoje eu estou aproveitando que eu vou fazer a entrega de um quilote, que na verdade o proprietário vai vir aqui buscar. Então eu vou filmar essa transação para vocês, tá bom galera? Se vocês curtem o meu canal, gostam do nosso conteúdo, peço para se inscrever no canal, compartilhar com a galera, tá bom? E se puder fazer aquela interação aí nos comentários, colocar o que vocês acham, tá bom? Sempre dá aquela moral. Valeu rapaziada, roda a vinheta aí! Então galera, enquanto ele não chega, vou mostrar para vocês aqui como é que é o meu escritóriozinho, que eu também chamo de maternidade. É quando os filhotinhos estão em fase de amamentação. Esse aqui é o meu quartinho, que na verdade era o meu quartinho da bagunça. Aí de um tempo para cá eu fui organizando ele. E utilizo ele mais como escritório mesmo e como maternidade. Aqui estão meus equipamentos de airsoft, tá galera? Esse aqui é o equipamento de airsoft. Aqui tem farmaciazinha. Toda a parte de suplementação, remédios. A parte de escritório tá ali, a parte mais documentacional. Lá no cantinho eu tenho a parte das minhas ferramentas. Tá vendo com as caixas ali? Toda a ferramenta. Ali tem uma partezinha ali com alguns livros que eu gosto também, entendeu? Nosso certificado do canil ali em cima. O aluguzinho do canil. A lava-luga, né? O fake canil. Essa mesinha, essa cadeirinha aqui, eu só coloco quando tá sem filhote aqui dentro. Porque se tiver filhote aqui dentro, eles comem tudo, não sobra nada. Esse aqui é o meu banner. É o banner antigo, né? Que é da logo antiga ainda. Tá vendo? Eu deixei aqui melhorado na parede pra dar aquele charmezinho. Mas é isso aí, galera. Enquanto eu tô aqui esperando ele... Mas é isso aí, galera. Enquanto ele não chega, tô aqui fazendo hora. Fala aí, galera. Então, eu tava esperando o Fabiúgo aqui pra eu poder mostrar a cadela. Acabou de chegar. Fazendo esse suspense aqui de quem é, mas olha quem é. Vitoriel. Moleque mais conhecido aí do grupo aí de Fist Monster, American Buddy. Aí veio pegar a filhotinha dele, tá aqui apaixonado. Falou que não conseguiu nem dormir, galera. Falou que ficou nervoso. Ó, tava negociando comigo no WhatsApp, tava com a mão suando. Tava nervosão. Aí veio ele, é a mãe dele, a dona Raquel. Galera, essa daqui é a Lilaczinha que tá indo embora hoje com o Vitor. Poxa, ó, doazinho. Ainda nem vontade de entregar. Olha a cara dele. Olha a cara de alegria da criança. Agora a grega. Grega, bora. Agora vai se chamar a grega, galera. Tô aqui, ó, entregando pro meu amigo Vitor. Vai cuidar bem, irmão? Vai tratar como filho, né, velho? É, filho. Pô, galera, essa negociação foi maneira, cara, porque demorou bastante. Desde o início eu falava com ele, pô, cara, se quiser, vem no desenrolo que eu vou te vender ela. Só que ele não acreditava. Chegou no final que já tava quase tudo indo embora. Pô, cara, vamos conversar, vamos conversar. Aí foi de ontem pra hoje, né? De ontem pra hoje a gente conseguiu fechar. Ele tá felizão. Falou aí que passou mal, caramba, que ele não tava conseguindo dormir. Ele, a mãe dele. Aí, galera, coisa mais linda. É muito legal. É muito legal as coisas proporcionais se encontram, assim, ver que a pessoa realmente tá pegando cachorro por amor. Você vê que realmente eles gostam do vlog. Já tem um cachorrinho lá, uma buddy lá do Alex. A dali é muito linda também. E essa daí agora vai somar lá no quintal e no plantel, né? Porque, pô, com aquela cadeira, com essa daí já pode até chamar de plantel, cara. Vai ficar muito bom. Top. Isso aí. É isso aí, galera. Eu espero que vocês fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Como eu disse, não deu pra mandar muito conteúdo esse mês por causa da ninhada. Tive bastante acontecimento. Mas agora eu vou começar a fazer mais conteúdo pra vocês. Essa é a penúltima filhote que tá saindo. Ainda tem mais uma também que tá aqui no canil, mas o amigo Rabiner vai vir buscar. Entendeu? Então já não temos mais filhote nenhum. Aí, galera. Olha o golezinho dele. Aí. Olha a coisa mais linda. Pô, linda mesmo. Maneira, hein? Olha. Depois que você joga lá no Lorde, pode jogar no Gargola também. Olha. Já cantei a pedra. Valeu, galera. Fica com Deus aí. Deus na frente sempre. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau.